As melhores versões, é com ele, DJ Bruno Mairó Música Maranhão para o mundo intenso DJ e produtor musical, Bruno Mairó Música I saw all the scenes, locked up the game, I could not answer Walked into the flames, called out your name, there was no answer Now I know my heart is a ghost DJ Bruno Mairó Oh, garoto das produções Esta, esta, é mais uma exclusiva De Urbano Santos Maranhão para o mundo inteiro DJ e produtor musical, Bruno Mairó Música Música Don't give a fuck if I go I got a voice in my head that kids see it Oh, oho, oho, oho Esta é uma vez exclusiva Você está curtindo mais um trabalho com a maestria dele, Bruno Maia, o DJ Produtor. Essa é mais uma produção dele, Bruno Maia, de Urbano Santos Moranhão.